Vamos aprender a desmontar o Moto E7 Power De início, a gente retira a gaveta do SIM card Essa tampa não é colada, ela é de travas Então não pode tirar a tampa com a gaveta no lugar Porque o prejuízo vai ser grande Aí pode usar uma espatula de ferro bem fina só para abrir o acesso Porque essa espátula aí, ela marca o aparelho Quando abrir o acesso, você passa a usar a espátula de plástico Uma espátula fina de plástico, ele vai passando ao redor e destravando As travas das pontas das esquinas são bem difíceis de tirar Aí você tira de acordo com o que você conseguir Se tiver unha, pode tirar Se não conseguir, vai usando a espátula Não quebrar Aí é bom ter cuidado Nessa parte aí onde tem os botões de volume Porque aí tem um cabo flexível Onde fica os botões Então não encaixa muito forte aí não Para não quebrar esses botões Ao puxar você vai ver até onde vai aí Por causa da biometria Para não partir o cabo da biometria Você vai puxar o tanto que você conseguir tirar Devagarzinho aí Aí você vê Aqui agora eu vou dar uma olhadinha na cola da biometria Com álcool isopropílico Que aí facilita a retirada do sensor biométrico É só molhar um pouquinho só É só molhar um pouquinho só Biometria Feito isso você já pode empurrar ela Por fora para dentro Ou então você pode ir até com a espatulazinha E ir retirando Fazendo uma alavanquinha Retirado a tampa traseira Agora a gente vai desmontar Os parafusos Para poder retirar a bateria Essa chave é uma chave Philips Chave fina Philips E eu sempre aconselho a não perder os parafusos Você separa os parafusos Bota no lugar reservado Para quando a gente botar a mão na bancada Não sair grudando na mão E depois a gente perde os parafusos Vai retirando os parafusos Tem esse que fica debaixo da biometria Não pode esquecer Quando fizer isso Você vem com a chave plástica Ou com a fenda fina Para fazer uma alavancazinha Na carcaça E lá voltando para cima Destravou por e puxa Aí pode começar tirando a biometria Aí vai desconectar todos os flex O flex da bateria Do display Tendo sempre cuidado Eu vou começar agora tirando a bateria Caso você queira trocar a bateria Aí é só fazer isso Tira o flex Aí você vai abrir esse acesso Com uma chave metálica Com a ponta arredondada Você abrir um pouquinho Esse acesso Porque essa cola é bem rígida Você vai molhar a espátula Com álcool isopropílico E vai molhando devagarzinho ali Sem pressa E vai molhando e vai empurrando E vai empurrando para ir descolando o adesivo Agora não encaixa muito Para não chegar lá no meio Lá no flex Onde faz a ligação do display com a placa Só vai passando aí devagarzinho Vai molhando Você vai sentindo Conforme vai amolecendo a cola lá É nessa altura ali mais ou menos Onde fica o flex Aí você não vai passar Dessa altura aí Aí você vai vendo Tem o flex ali Essa é uma frontal Onde você vai ver a dimensão do flex Porque se bater A espátula no flex Pode partir E você pode perder A frontal do aparelho Então você vai Controlando Até onde vai encaixar a espátula aí Sempre molhando ela Com álcool isopropílico Porque esse álcool seca rápido Aí Dificulta para descolar O adesivo E fazendo movimentos suaves Molhando o sininho Com álcool E aí quando você tiver Já Sentir que ela já sai Com a chave lá Fazendo a alavanca para cima Aí fica mais fácil Para retirar a bateria O cachorro já chegou Mais na metade lá Aí quando conseguir Vem com a chave plástica Vai encaixando lá E vai fazendo a alavanca Para cima Aí quando tiver um espacinho Que você puder Puxar com o dedo É melhor Aí vai puxando Puxando Ela dobra um pouquinho mesmo Não tem problema Aí se tiver muito difícil Você dá mais uma molhadinha Lá com o álcool Aí vai Amolecendo o adesivo E continua puxando Até ela sair por inteiro É bom não exagerar no álcool Para não descer para o display O álcool Pronto Retirado a bateria Você vai colocar Numa superfície reta E vai Desamassar a bateria No caso Quando for Reutilizar a bateria Se for trocar a bateria Não precisa fazer isso Mas aí no caso aqui Vamos trocar A frontal do aparelho Então É bom desamassar E deixar ela retinha Para quando a gente Montar o aparelho Ela não vai ficar pressionando Nem a frontal E nem a caixa traseira Desamassa com o cabo Da chave mesmo Que você tiver Um cabo liso Agora vamos Continuar a desmontagem Do aparelho Retira o cabo coaxial Com a pinça Esse cabo é sensível Cuidado para não partir ele Nem o conector na placa Esse cabo é responsável Pelo sinal de rede Retira aí O cabo Da placa Eu tenho um pouquinho De unha Mas quem não tem Pode usar uma chave plástica Para ir tirando Aí pronto É só puxar a placa Para cima Do jeito que eu tirei Ali Fazendo aquele movimento Porque ele tem umas travinhas Retira o alto-falante Ele tem uma cavinha Específica Para você encaixar A pinça ali Você encaixa E aí você vai conseguir Fazer a alavanca Sem De danificar o alto-falante É importante verificar Se a borracha Do sensor de biometria Está nele ali Porque se essa borracha Ficar na carcaça Aí você retira Porque sem essa borrachinha O sensor De presença Aliás Não funciona Agora a gente vai tirar O botão Lateral Esse botão lateral Você pode ir molhando Ali Pode dar uma molhadinha Com álcool isopropílida Porque essa cola É bem chatinha de tirar Ele também tem um espaço Para você encaixar Uma chave fina E fazer a alavanca Para cima A mesma coisa A gente vai fazer Nas laterais Vai dar uma molhadinha Com álcool isopropílico E ali na lateral Também tem uma cavinha Que você pode encaixar A chave por trás Do cabo E fazer a alavanca Para fora Sempre que tiver ruim Você pode molhar A chave Com álcool A parte de baixo Vamos desparafusar Essa parte é onde fica A placa sub A placa filha Ou a placa de carga Essa placa Ela Vem com conector Vem com microfone As antenas de rede E esse também Interessante Que Ele conecta A frontal Com a placa principal Novamente Guarda os parafusos Esses parafusos São de cores Diferentes Da parte de cima Então Deixe separadinho Não misture Os parafusos Para que não dê Faz a alavancazinha Puxa para cima Pronto Tirou o módulo De alto-falante Aí é só desconectar O cabo E puxar a plaquinha Para cima Aí o cabo coxel A gente tira Da cavinha dele Desconecta também E aí Puxa para cima Porque isso é colado Feito isso O vibracal Também Vamos tirar É sempre importante Dar uma molhada Como você aprendeu Essas colas São bem ruins Para retirar E molhando Com o isopropila Que facilita A nossa vida Feito isso Nossa desmontagem Está concluída Agora É só É somente Montar o aparelho Deixa o like Aí galera Até a próxima